A Onda na Praia Teremos um fim Eu quis saber mais E a Onda falou Que o mesmo Senhor que a criou Também me criou Eu vivo bem mais e ela vive segundos Talvez um minuto e depois Ela tem que morrer Que a minha vez chegará Mas um dia virá o meu fim Foi assim, foi assim Que aprendi a canção de quem vai Ao encontro do Pai Senhor que me amas Senhor que me chamas Dá-me a graça de ser-te fiel A vida é passagem E traz a mensagem Hoje aqui e amanhã No teu céu A vida é passagem E traz a mensagem Hoje aqui e amanhã A vida é passagem A vida é passagem E amanhã E amanhã A família Legenda Adriana Zanotto